O confronto entre a fé e a vida, o drama vivido por Ethan Hawke no novo filme de Paul Schrader. Os críticos falam de um desempenho digno de Oscar. O ator quer saber como o público vai reagir. Lembro-me que dei à minha mulher para ler e que ela me disse, gosto muito. Mas será que mais alguém vai gostar? Percebo o que quer dizer, não sabemos ao certo se vai funcionar e penso que acontece o mesmo com o filme terminado. É feito com tanto cuidado e precisão, mas é radical, é estranho. Ethan Hawke é um antigo capelão militar de luto pela morte do filho que convenceu a entrar no exército. O melhor deste filme, se conseguirmos perceber, é que te convida a participar. Não te diz o que pensar, não faz publicidade, não te vende nada. Eu entendo o final do filme como o tocar de uma campainha. Se estiveres disponível para isso, vai tocar de forma diferente em pessoas diferentes. No coração da escuridão estreia dia 12 de julho em Portugal.